Já estamos com os pés num novo ano e é absolutamente normal que fiquemos curiosos a respeito das energias que estarão disponíveis para a gente em 2021. E esse vídeo faz parte de uma série de vídeos que tenho preparado para nós discutirmos sobre o assunto. Já foi falado num dos vídeos recentes sobre o arcano do ano que vai nos reger, o arcano 5, o hierofante no tarot. Agora nós vamos falar sobre as influências da astrologia. Qual é o astro regente de 2021? Vênus. E o que isso significa? Você vai saber a partir de agora. É importante que você saiba que essas energias que estão disponíveis a nós, cada um pode lidar com elas de um modo, né? Essas energias, elas afetam sim o coletivo, mas elas também nos afetam individualmente. Então, quando falamos de Vênus, nós estamos mencionando o planeta que rege o amor, a beleza, as coisas bonitas, né? Com boa aparência, esteticamente falando. Vênus também fala das relações sociais. É um planeta que tem a ver com vida social, com conforto, com estabilidade, com segurança financeira, com resistência física. Isso tudo porque Vênus rege os signos de Libra e também de Touro. Libra é o signo mais sociável, né? Do zodíaco. O signo que valoriza as relações, o amor. Tanto é que é chamado de balança, né? Ou seja, precisa do outro para poder se equilibrar. E Touro é o signo que valoriza estar seguro financeiramente e também no âmbito amoroso. E Vênus traz, né, essas energias dela para estes signos, que obviamente serão signos que terão favorecimento em 2021, mas ele traz essa energia também para todos nós. Agora, não podemos falar por conta disso que todo mundo vai ter um ano bem sucedido, no plano amoroso, que todo mundo vai estar realizado, que as pessoas estarão mais seguras financeiramente, porque como cada um de nós lida com essa energia, né, é algo que é único e que é particular. O ano de 2020, por exemplo, foi um ano regido pelo Sol. E o Sol, ele conspira a favor de sucesso, ele conspira a favor de luz, de realização, mas não foi todo mundo que conseguiu canalizar essa energia e ter esses benefícios na vida. No entanto, a gente também não pode dizer que 2020 foi um ano péssimo para todo mundo. Tivemos influências difíceis, sim, como a pandemia, que abalou a saúde, né, abalou a economia, tanto do país como mundialmente falando, mas também não podemos ser hipócritas de dizer, né, que foi um ano ruim para todos. Não, tem muita gente que terminou o ano de 2020 bem e que tem motivos para agradecer, porque conseguiu prosperar, conseguiu, de repente, a aquisição de um bem material, né, conseguiu se casar, se unir ou encontrar uma pessoa especial. Então, 2020, né, muita gente também conseguiu, num ano que foi difícil no âmbito coletivo, ter benefícios individualmente falando, na vida particular. Então, essas energias de Vênus, elas estarão disponíveis a todos nós. Agora, obviamente, algumas pessoas estarão em sintonia com essa energia, conseguirão canalizá-la e promover benefícios na vida. Outras pessoas, de repente, estarão concentradas em quê? Na dificuldade, nas coisas ruins da vida, nos desafios que estão vivenciando e não conseguirão ter acesso a essa energia ou conseguir utilizá-la a favor de melhorias na vida. Então, o que eu quero dizer é que nós temos energias que estão influenciando, estarão influenciando a todos nós, né, no entanto, nós temos o livre-arbítrio pra gente utilizar dessas energias, né, de acordo com a maneira como a gente escolhe, né, podendo ou não fazer bom uso delas. O que eu quero que você saiba é que o ano que vem é muito positivo pra quem lida com estética, quer trabalhar com estética ou com o público feminino, trabalhos voltados à beleza, porque Vênus beneficia tudo isto, e é um ano muito favorável pra gente ter uma melhoria na nossa vida amorosa. Pra casais, de repente, quem sabe, ingressarem em um noivado, num casamento, pra quem tá ficando, de repente, estabelecer um namoro, pra quem está solteiro, encontrar uma pessoa especial, mas vai ser importante que você dê o seu passo em direção a isto. Também não podemos ser hipócritas e dizer que vai ser um ano amplamente favorável pro amor, porque também é um ano que nós podemos esperar por muitas separações. Isso porque, além do ano ser de Vênus, nós temos o regente do grande ciclo na astrologia, que equivale a 35 anos, que é Saturno. Saturno está regendo o grande ciclo desde 2017. E Saturno também é um astro que conspira a favor de restrição, de finalização, né, de rompimento com aquilo que não está saudável, mas ele também conspira a favor de estruturação das coisas que estão fluindo de uma forma positiva. Então, podemos esperar que casais que estão infelizes, mas que vendem aquela imagem, sabe, de família, de propaganda de margarina, né, a gente olhando de fora, a gente os vê e tem a plena impressão de que estão felizes, que têm uma vida maravilhosa. Mas se isso não for verdade, né, pode ser que esses casais, né, há uma grande tendência à finalização, ao término, ao rompimento, porque todo mundo vai estar impulsionado a buscar a realização, a felicidade no âmbito amoroso. Assim sendo, se não for isso que está acontecendo, se os casais estiverem infelizes, a tendência a romper, finalizar, para poder recomeçar, retomar a vida amorosa de uma nova maneira, vai ser muito grande, tá? Então, nós podemos esperar, sim, que há melhorias, né, também falando de saúde, falando da economia aqui no país, porque Vênus, no mapa astral, onde está esse planeta, sempre nós temos um pequeno benefício. Júpiter é considerado um grande benefício, Vênus um pequeno. Então, é um astro benéfico. Vai trazer um pouco mais de estabilidade para a nossa economia, vai trazer um pouco mais de segurança, vai trazer melhorias com relação à saúde também. Só que isso tudo acontece não a partir da virada do ano, né? Começou janeiro, a gente já sente essas energias de Vênus. O ano novo astrológico começa no dia 20 de março, neste ano, que é quando o Sol vai ingressar no primeiro signo do zodíaco, que é o signo de Ares. Aí, sim, vai começar o ano de Vênus, e nós teremos essas energias chegando, né? Então, lentamente, porque Vênus é um astro lento também, nós vamos sentir melhorias, mudanças acontecendo, tanto na nossa economia, como também na parte de saúde. Mas se você quiser, desde já, ficar em sintonia com as energias de Vênus, você pode utilizar cristais que são regidos por Vênus também com você, inclusive na virada do ano. Aqui, por exemplo, eu separei dois deles. Nós temos o quartizo rosa, que é um dos cristais mais utilizados, né? Para entrar em sintonia com as energias de Vênus, né? Um cristal que, certamente, você já viu bastante. E nós temos também a esmeralda, que é fácil de achar, tá, gente? Nas lojas de cristais a gente encontra, ou na Driade também, né? Está aparecendo aí na tela para vocês, lojasdriade.com.br, você encontra. O verde é a cor atrelada a Vênus. Então, você pode utilizar tanto a esmeralda, esse cristal verde, como roupa e acessórios também, né? Nessa cor verde, para você entrar em sintonia com as energias de Vênus. Então, tendo falado sobre os cristais, né? Para você se ligar aí a Vênus, e falado um pouquinho para você sobre essas energias que estarão disponíveis para a gente em 2021, eu vou ficando por aqui e me despedindo de você. E peço que continue ligadinho aí nos próximos vídeos, que vem bastante novidade. Quero saber também se você já adquiriu o seu e-book, Magia para Aprendizes. Pois é, está disponível também no site da Driade, foi criado para você que está começando quando o assunto é magia, e quer utilizar dessa poderosa ferramenta para promover transformações na sua vida. Então, adquira o seu e-book, né? E comece já a fazer as coisas acontecerem. E você também pode se tornar membro do meu canal pessoal e do Scarfone, e ter acesso a conteúdos exclusivos de magia, autoconhecimento e espiritualidade. Para você saber sobre leituras de tarô comigo, o WhatsApp está aparecendo na tela. O código é 11 e o número 973-745755. Continue ligadinho, porque vem mais vídeos por aí. Bênçãos de luz e até o próximo! Obrigado, amor! 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 Obrigado.